Gosto muito de compartilhar projetos, ideias lindas que a gente tem por esse Brasil afora de pessoas que fazem trabalhos sociais incríveis e hoje quero compartilhar a história do Luiz Crispim, que eu já conheço há muito tempo e hoje ele sempre me visitou em programas da TV, mas hoje quem visita ele sou eu e tô felicíssima com como você ampliou tudo isso, menino. Parabéns. Pelo uma causa do bem, né? Trazer alegria e autoestima às pessoas. E a Suelen tá aqui porque hoje... é hoje? É hoje um dia especial, hein? É hoje um dia especial pra ela, pro Luiz Crispim, pra nós também. Suelen, obrigada por conversar com a gente um pouquinho aqui, contar a sua história. Você é da onde? Manaus, Amazonas. Amazonas? Viajou quantas horas pra chegar aqui? Três horas e meia. Mesmo de avião é muito longe, né? É muito longe. O que que você sofreu que não tem cabelos? Então, faz 15 anos que eu sofri um acidente de escapelamento. Como é que foi? Conta pra gente. Eu morava no interior, que é a minha família. Interior de Parintins, uma cidade no Amazonas também. E eu tava de férias. E eu vim da minha cidade, do meu interior, pra cidade. Que no dia seguinte ia começar minhas aulas. Eu falei, ah mãe, então deixa eu ir um pouquinho na minha cidade pra... Você tava com que idade? 11 anos. 11 anos. Aí minha avó tinha um barquinho e eu vim com meus primos. Eu tinha um cabelo muito longo. Foi 18 de agosto de 2004. Eu vim com eles e chegou numa determinada parte, já próximo à minha cidade. Eu senti a necessidade de escovar os dentes. E vocês sabem que no Amazonas a maioria das conduções é via por barco, em rio. É tudo. E aí eu peguei, levantei e fui escovar os dentes. Só que na passada eu tinha que ir pra sala de máquina aonde eu tinha que passar. E eu tava com o chinelo escorregadio. Então, no momento em que eu passei próximo à máquina, a máquina tem um eixo na qual fica rodando. Isso. E naquele momento eu escorreguei. Eu não teve como me segurar. Então eu fui pra cima da máquina, eu caí e pegou e puxou. Foi tão rápido, é tão rápido esse tipo de acidente que você não tem... Em segundos que puxa, não tem como parar. Entende? E eu gritei, meu primo foi me socorrer. Mas quando ele pisou no regulador, não tinha mais como. Eu já tinha perdido totalmente. Todo o cabelo? Todo. Perdi o cabelo. Parte do meu couro cabeludo todo. Todo. Perdi a orelha direita. Sofri escureção no braço, peito, costa. Machuquei o nariz. Nossa, foi... Bom, você tá viva. Horrível, mas... Por milagre, hein? Porque quantas pessoas que a gente tem notícias que infelizmente perecem no acidente. E como você falou, né Sueli, é muito comum, meu Deus do céu, isso é muito comum. Bom, a partir daí você passou a fazer várias cirurgias pra se reconstruir, né? Isso, exatamente. Quantas cirurgias você já fez? 35. 35. Ano passado, aqui em São Paulo, foi de todas. 35 cirurgias. 35 cirurgias. Eu já vi o seu cabelo. Sério? Você não viu, né? Não, mas não. Olha o olho dela cheio d'água, a gente se emociona. Ele já se mexeu o olho d'água também. E a gente vai te ver linda com esse cabelo novo, voltando pra Manaus. Eu acho que ela vai gostar, né? Ah, com certeza. Você sabe que o escapelamento, ele não só traz as marcas de ter a perda do cabelo, mas parte das peles do corpo é feito enxerto. Então, elas se inibem também até de ir na praia. Então, hoje, pra mim, tá sendo uma realização de alma, né? Foi um encontro, assim, que não foi nada programado, né? Hoje a Olga veio gravar aqui comigo, falar um pouco da minha carreira. E nem sabia tanto dessa história. Não é gostoso quando a vida é um nisso. Alguém que falou desse trabalho social lá na frente, hoje tá acompanhando o que ele vai fazer a diferença na vida da Suelen. Bora, Suelen. Isso. Vamos colocar essa peruca? Vamos. Bora lá, então. O cabelo é todo, gente. Ah, é autoestima, transformação. Tem outra história. Ela já é bonita. Ela tem um olhão lindo, um sorrisaço. Mas o cabelo dá... Pra chegar lá em Manaus, ninguém vai conhecer. Né? Tá diferente. Vira lá, Luiz. Ô, meu amor. Vira, vira a cadeira. Olha esse cabelo. Nossa, gente. Que lindo. Obrigada, Luiz. Sim. Você merece, meu amor. Você merece. É autoestima. Obrigada. Que bonita. Também, adorei. Ficou muito bonita. Vamos virar ela aqui, porque a gente quer encerrar a matéria com ela de frente. E fica essa mensagem de amor aos semelhantes. Você que tem alguma coisa bacana que queira compartilhar com a gente, me chama que eu vou aí, tá bom? Hoje foi o dia dela. Lindo o seu trabalho, Luiz Crispim e toda a equipe. Parabéns aí a toda a equipe do Lully Herr. Fizeram mais uma pessoa feliz. O Ellen que voltou para Manaus. Alegre da vida dele. Podia ser diferente, né? E ele faz um trabalho voluntário. Isso que é lindo, né, Luiz? Beijo, meu amor. Tudo de bom.